Item 7 da pauta, processo 48.500.000.610.2018-36. Assunto. Desempenho das distribuidoras designadas no terceiro trimestre de 2017. Diretor-relator, Tiago de Barros Correia. Diretor-pedido de vista, Rodrigo Limpe, Nascimento. Bom, do mesmo modo do outro processo que o diretor Sandoval foi relator do voto vista, nesse caso, o diretor Tiago apresentou um voto no sentido de propor a suspensão de repasse de recursos da RGR para as distribuidoras de Acre, Rondônia e Amapá. De lá para cá, nós tivemos alguns fatos que me motivaram a pedir vistas quando ele foi deliberado, que era a realização do leilão, agora nós tivemos o leilão realizado com sucesso e, no caso da CEA, temos uma decisão judicial que trata da questão. Bom, eu gostaria de solicitar também um adicional no prazo, tendo em vista que, apesar do leilão ter sido realizado com sucesso, ainda não houve efetivação da transferência do controle. Tem um limite até o final de novembro. Antes de apresentar o voto, eu gostaria de esperar essa conclusão da transferência do controle. Por isso, eu gostaria de colocar a solicitação de prorrogar o prazo por mais oito sessões, que daria até o prazo previsto para a conclusão da transferência. Mas, já me dispondo a deliberar antes, caso a transferência ocorra também de forma antecipada. Ok, então, encaminhar o colegiado à proposição do diretor Limpe de prorrogar o prazo da vista desse processo por até oito sessões. Então, já encaminho com o meu voto favorável. Favorável? Não, favorável, claro. Acho que também concordo com o diretor Limpe. Tem algumas circunstâncias que vão acontecer nesse lapso temporal. Acho que é prudente aguardarmos. Bom, então, está prorrogado o prazo por até oito sessões. Próximo item. Gostaria de avisar, antes de anunciar o próximo item, que o item 9, processo 48.500.0017.56.2018.07, que constava do bloco da pauta, foi retirado e, portanto, não foi deliberado.